Wow Tchau 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 É É Oooooh Saúde E quem disse que tu cavenda pode ver ta chine tu dança Sexy Sexy o movimento que é fazer Sexy a tua puta a gradinha Sexy o teu rosto lidinho Sexy Sexy Teu toque de olhar é sexy Tua manelzer é muito sexy Teu andar de batida é sexy, sexy Olha para mim, vem me aquecer Com essa tua bunda estás a apetecer Vem cá, vem, vem me remexer Vou te dar todo o meu prazer Olha para o meu mambo está a crescer Pensei, não vou envelhecer Vou te dar todo o meu bem querer Com essa rabugona eu não vou te esquecer Ai ué, você me apetece Da minha filha você não esquece Lá, 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 me remexe Cara linda, você de bestia Essas minhas rimas não são nenhum teste Eu quero que tu me sintas lá vendendo minha vestia Deixa de falar, mas vou te demonstrar Pega o nome é que eu nunca sabe da que é bicicleta Olha lá, 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 lá Três tão boas, quando movimentas Três tão boas, quando pedanças Três tão boas, quando mexe o rabo Três tão boas, três tão boas Três tão boas, quando movimentas Três tão boas, quando pedanças Três tão boas, quando me foda Muito boa Sensi O movimento é o que fazer Sensi A tua bunda grandinha é Sensi O teu rosto lindinho é Sensi 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 O teu toque de olhar é Sensi O teu amor não dizer é muito Sensi O teu andar de bandida é Sensi Sensi Tu és tão boas, tá de parabéns Quando o teu toque consegue tu te veste Vou te mostrar que nesse efeito sou perfeito O teu bumbum me apertece Teu janta de bandida você não esquece Daquilo que faço tenho orgulho Tô seguro Deixa-me sentir o teu lazer Porta aquecer O teu sabor é Sensi O teu amor é Sensi O teu calor é Sensi A tua bunda é Sensi Sexy O teu toque de olhar é Sexy O teu amor não dizer é muito Sexy O teu andar de bandida é Sexy Sexy És tão boa És tão boa Sei que sí És tão boa Muito boa Sexy És tão boa Sexy És tão boa Sexy És tão boa És tão boa És tão boa Boa Cometa, preta Senta nessa mesa mesmo a gometa E cadê o movimento Cua sem cumprir Ninguém t'angüerta Rebeta, com essa saia curta que acrescenta Tô rabo fica bonito, parece um buzeiro na pimenta Venti, venti, experimenta Sei que estás atenta, neste movimento estás atenta Esperta, venga agora e me sentas Já que estás aqui, por que tu não provas essa janta? Sexy, pixi, doce És tão boba que a frugenta, as fatos Tens um dom, que terá bobo Faço uma rima pra ti neste tom É bem bom, que até causa inveja Minha cereja, tá mate O peito vem aceso, mas não perdi esperteza Vá, vá, vá E vai Sexy 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 Sexy